Galera, eu peguei uma promoção na internet que esse ventilador estava custando R$35,00, velho, muito barato, não sei porquê, esse preço tão baixo, nunca vi, ele é da Mundial, marca boa de ventilador, ele tem 3 velocidades, fica rapidão, ele se movimenta de um lado para o outro, vou deixar o link na descrição aí, não sei se essa promoção ainda vai estar rolando, mas cara, muito barato mesmo, para você que está passando calor, que está passando sufoco, é uma alternativa muito boa, e ele é classificação nível A de eficiência de energia, isso que eu achei muito legal. Eu devia ter pego logo 4 desse aqui, porque nem que eu vendesse 2, tá ligado? Mas aí eu ter 2 para colocar um de cada lado, ia ser perfeito, mano, eu dei mole, vou ver se ainda está nessa promoção, acessa o link na descrição, não sei quando você está vendo esse vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho que sempre tem promoção boa, eu trago atualização para vocês, eu gosto também porque o cabo da tomada dele é gigante, mano, é muito grande o cabo, os caras não economizaram no cabo de botar na tomada não, então para você que está querendo pegar um ventilador, acessa o link na descrição, dá uma conferida, ele funciona tanto 110 quanto 220, Então ele funciona em qualquer lugar do Brasil, zero problema aí, acessa o link na descrição para vocês poderem conferir, beleza? Qualquer dúvida me perguntem, mas deixa o like, se inscreve no canal, o link está aí na descrição, para vocês poderem garantir, mano, que promoção top. Eu falo para vocês, mano, estejam com sininho ativada, porque sempre que eu acho promoção boa, assim, eu já compartilho direto para vocês, já, para já chegar aí desse lado, e vocês já poderem arrematar também, aproveitar esses momentos, né? Porque não é todo dia que a gente vê uma oferta igual essa, tá bom? Obrigado, gente, até o próximo conteúdo, tchau, tchau!